Eu sou mulherão de longa data Tenho um pé no Dona Marta E o outro no sertão Hoje eu amanheci blindada Carioca arretada Baile funk com baião Canta, canta forte, santa mata Deixar chave batucada Nesse samba campeão Hoje eu amanheci blindada Carioca arretada Baile funk com baião Pensa, ô, minha boca caseira A rainha primeira Dessa geração Ainda ouço no meu coração Tua batida no meu coração Não foi então sacrifício de boinha Sou prova viva que a seca não venceu Sussuarana do Redentor O esplendor Pode olhar, admirar Do São Francisco até o mar Perdei a minha garra do carcará Quando a estrela de Davi Pra enfeitar o meu amor Tenho a cangaceira No DNA É só gratidão O meu passado é um cordel Trago o corpo no chapéu Sou Maria Bonita Biquíni de fita da unha de gel Sou a história de toda brasileira Não sou pro bico de qualquer um, sou não Cominacinha, rosinha, Adelaide Que por amor se juntou a Lampião Eu sou mulherão de longa data Tenho um pé no Dona Marta E o outro no sertão Hoje eu amanheci blindada Carioca arretada Baile, funk, combalhão Canta, canta forte, samba, mata Deixa chata e batucada Esse samba é campeão Hoje eu amanheci blindada Carioca arretada Baile, funk, combalhão Densa, oh, minha avó cangaceira A rainha primeira dessa geração Ainda ouço no meu coração Tua batida no meu coração Não foi então o sacrifício de boinha Sou prova viva que a seca não venceu Sussuarana do Redentor O esplendor Pode olhar, admirar Do São Francisco até o mar Perdei a minha garra Do carcará Quando a estrela de Davi Pra enfeitar o meu amor Tenho a cangaceira No DNA É só gratidão O meu passado é um cordel Trago o coco no chapéu Sou Maria Bonita Biquíni de fita da unha de gel Sou a história de toda brasileira Não sou pro bico de qualquer um, sou não Com menacinha, rosinha, Adelaide E por amor se juntou a Lampião Eu sou mulherão de longa data Tenho um pé no Dona Marta e o outro no sertão Hoje eu amanheci blindada Carioca arretada Baile, funk, combalhão Canta, canta, canta forte, santa, mata Deixar chato e batucada Esse santa campeão Hoje eu amanheci blindada Carioca arretada Baile, funk, combalhão Música